Quando o impossível a minha frente está Cansado e sem forças pra continuar Vou te adorar Se a dor é grande, a cruz pesada for Enxuga o meu pranto, escuta o meu clamor Comigo estás, meu Pai Não vou desistir Vou confiar em Ti Pai, a minha fé em Ti está Sei que minha vitória chegará Se a noite escura me fizer chorar Ao amanhecer a alegria voltará Pai, a minha fé em Ti está Firme nas promessas Vou permanecer Pode até Deus não falha Meu milagre vai chegar Quando o impossível a minha frente está Cansado e sem forças pra continuar Vou te adorar Meu Pai Se a dor é grande, a cruz pesada for Enxuga o meu pranto, escuta o meu clamor Comigo estás, meu Pai Não vou desistir Vou confiar Vou confiar em Ti Vou confiar em Ti Pai, a minha fé em Ti está Sei que minha vitória chegará Se a noite escura me fizer chorar Ao amanhecer a alegria voltará Ao amanhecer a alegria voltará Pai, a minha fé em Ti está Firme nas promessas Vou permanecer Pode até tardar Deus não falha Meu milagre vai chegar Pai, a minha fé em Ti está Sei que minha vitória vai chegar Sei que minha vitória chegará Sei que minha vitória chegará Se a noite escura me fizer chorar Se a noite escura me fizer chorar Ao amanhecer a alegria voltará Pai, a minha fé em Ti está Firme nas promessas Vou permanecer Não pode até tardar Deus não falha Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar